Estendei roupa, 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 estendei roupa. Ufa! E depois, eu tenho que pendurar essa roupa toda. Cadê minha cumade que não tá aqui pra me ajudar? Comade! Trouxe as tronchas de roupa pra tu lavar. Tá desacanado se você trouxe tudo isso aí. Tá brincando, né? Comade, só Ferdinando e o marido dele gastam 15 figurinos por dia. Fora Regineu, tem Bebeto, tem Sandysu. Deixa de ser cara de pau, TT. Eles nem estão no episódio hoje, hein? Ai, quer, vai ser boba que a minha, ó, minha roupa é tudo pequenininha, cumada, tudo pequenininha. Sabe o que acontece? Que eu tô lavando tanta roupa, tanta roupa, tanta roupa, que não está me sobrando tempo pra eu estudar. E qual foi o nosso combinado, hein? Uma semana você cuida da roupa, na outra semana cuido eu. É. É. Então, por que que na sua semana nunca tem roupa e na minha é essa a quantidade de roupa acumulada? Porque... Por quê, cumade? Por quê? Porque o que que acontece? Na minha semana, eles usam roupa e na sua semana eles botam pra lavar. E eu tô achando que você tá assim com um pouco de amnésia, anda esquecendo assim que a galera tá te dando roupa pra lavar, hein? Não, cumade, eu sou abusado demais, né? Não, sou muito. Cumade, você fica tranquila, que a partir de agora eu vou botar esse pra lavar os paninhos de bunda 10. Vai botar? Você tem que fazer o seguinte, já que eles são tão folgados assim, você tem que bater de porta em porta pra recolher a roupa suja, que nem eu fazia. Ô, cumade, olha pra mim. Tá olhando? Vê se eu tenho cara de trouxa. Olha pra mim. Eu tenho cara de trouxa? Vamos mudar de assunto. Vamos. Fica tranquila, que eles vão lavar a roupa deles. Promete? Promete. Sabe qual é o teu problema, cumada? O teu problema é que você tem coração de pudim. Você tem que ser que nem eu, assim, ó. Botar marra. Entendi. Ai, deixa eu fechar a porta. Não pode estar aberto aqui. Realmente, eu tenho que ser durona, né? Eu tenho que ser durona. Ai, meu pai. Cadê a minha roupa que eu botei pra lavar, mãe? Gente, eu preciso muito da minha lingerie da sorte. Mas, mãe, eu preciso muito da minha lingerie da sorte, porque hoje à noite eu tenho um date. Peraí, você tá tabutando as minhas mensagens? E precisa, Jéssica. É fácil adivinhar, né? Que aposto que hoje à noite você tem um date incrível com cara gato e rico. Gente, eu achei que a sua faculdade era de psicologia, mãe. Você tá jogando búzios? O quê? No teu prato não precisa búzio, não precisa macumba, não precisa plombagira. A gente adivinha? Ai, depois tu vai descobrir que ele é feio, duro e 171. Exatamente. Pobre. Gente, só um minutinho. O Multishow não mandou um memorando pra vocês avisando? Avisando o quê? Eu não me importo com a opinião de vocês. Graça. Graça, né? Pois é, então, minha filha. Se a sua roupa era tão urgente, por que você não botou ela pra lavar antes? Mas eu botei. Eu pedi pra Terezinha lavar minha roupa semana passada. Oi? Aham. Terezinha, pode explicar isso? Jesus! Jesus Quixinho! Perdão, meu pai. As criaturas não sabem o que elas dizem, comadre. E nem você. Agora, a partir de hoje, o que vai acontecer? Cada um vai ter que lavar a sua própria roupa. Graças a Deus desse mal eu não vou sofrer, minha filha. Porque tem homem assim, ó, querendo lavar minhas calcinhas. A sorte é a sua. Bom, então tá resolvido. Vocês fazem uma listinha, colocam o nominho, né? Agora, cuidado com a minha máquina. Ela é cara, muito sensível. Não pode botar muita roupa junto pra lavar ao mesmo tempo. Entenderam? Fica tranquila, que eu vou organizar tudo. Eu vou botar no papel como é que é que vai ser. Fica tranquila. Olha só... Eu vou botar que vai ser uma 1, 2, 3, 4, 5. Eu sou a primeira, você é a primeira, eu serei sempre a primeira. Já falei primeiro. Espera aí, peraí. Antes de você, tem essa roupa todinha aqui, tá? Mas eu sou priority. Eu sou prioridade. É o quê? Tá gestante? É idosa? Mas você é miúda. Não, exatamente. Eu sou pequena. Tipo assim, na escola, no jardim de infância, os menorzinhos vão na frente da fila. Entendi. É blá, 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 blá. Tietê, vamos passar ela na frente, por favor, porque aí, ó, né? Tá? Alô, alô, alô! Bom dia! E aí, meu povo? Hoje é dia de lavar roupa suja, não é? É. E aí, tudo bem? Tudo ótimo. Graças a Deus. E vocês? Ai, graças a Deus, né? Graças a Deus. O alô não tá aqui, tá tudo bem, né? Graças a Deus. É, quer dizer assim, é, gatinho... Fofinho, você trouxe seus uniformes pra lavar? Eu trouxe. E eu já vou começar me desculpando, dona Jo, que eu sei que é a sua vez e... Eu esqueci de botar meus uniformes juntos na pilha da semana passada e aí acumulou tudo. O que aconteceu? Eu fiquei sem uniforme pra ir trabalhar hoje. Tô precisando de uma certa ujercinha pra poder lavar isso aí. Agora é mesmo. Parou! Parou, tá? Olha aqui, temos uma fila a ser respeitada. Eu já tô na frente, ó. Aliás, eu tô trancafiada nesse estúdio aqui tem nove anos, tá? Você acabou de chegar. Mãe, avisa pra ele. Parou a palhaçada. Quer vir, meu? Delícia. Eu que tô organizando a fila. Eu que tô vendo que é one, three, five. Eu que tô organizando, tá me entendendo? Não vai poder furar fila. Que quem furar fila vai tomar sete e tapa na cara. É, tem um pouco de calma. Porque o Kevinho, ele é vigia, entendeu? Ele trabalha o quê? Durante a noite. Como é que ele vai vigiar pelado? Ih, por mim pode ficar nozão. Gente, olha só, eu também não quero criar confusão. Se a Jéssica tá na frente, ela pode ir na frente. É, a única coisa que vai acontecer é que as pessoas que eu ia salvar, né? Usando esse uniforme, elas vão ter que esperar um pouquinho mais. Ah, coisinha mais linda. Ô, dele, coisinha linda, né não, comade? Não, tu vai poder passar na frente e lá... Ah, Jéssica, vamos deixar ele passar na frente, meu amor. Afinal de contas, ele precisa dessas roupas para salvar vidas. Tá, mas quem vai salvar a minha vida? O meu dente. Tu não tava focado no desapego? Que tu não tava ligando? Desapega, Jéssica. Eu, hein? Larga pra lá que eu sei da sorte. Kevin, me acompanha na lavanderia. Na lavanderia? Tá, mas a gente vai fazer o quê lá, Tetê? Eu vou te ensinar como é que a máquina de lavar funciona. Teleque, teleque. Teleque, teleque. Teleque, teleque. Vem, me acompanha. Vai. Acompanha ela, Kevin, mas olha só. Cuidado com a máquina. Ela é nova, sensível, caríssima. 40 parcelas do meu carneiro que eu só paguei duas, pelo amor de Deus. Vamos, fica tranquila, porque eu tô aqui na hora do botar a mão na... Mais coisa lá direitinho.